Cheia de chicote É a domadora do leão Quer tomar chicotada, Yuri? Quer? Faz uma obrigação Ela nem chegou perto ainda, mas já tá cantando Por favor, domadora, aqui no centro do palco Para o pessoal de casa ver Como é que o Eduardo Costa Tá te enxergando agora Muito boa Muito bem Chegou a hora de Eduardo Costa Colocar em prática Esse abizão, né? Eduardo Costa, ela está Nua de corpo pintado Ou ela está usando roupas A nossa domadora Acho que ela tem que dar uma voltinha Dá uma voltinha Ah, papai Vai babar aí não, hein? Não pode Eu gosto que o Eduardo vai chegando perto Segura, Eduardo Como tem que analisar, tem que chegar perto, né, Yudi? Pega o babador Eu não posso me envolver com essas coisas, não Ele está solteiro Está falando aqui, o Yudi já jogou o exame de vista aqui O Eduardo pode Eu estou só dando uma analisada no material aqui, senão Está analisando, né? Está bom a análise? Está conferindo com calma Está bom a análise Você quer que a gente, tipo, apague um pouquinho a luz Todo mundo sai Pode dar mais uma voltinha, por favor? Dá uma Dora Mais uma voltinha Tem que olhar para frente, né? Tem que olhar para a frente Às vezes ajuda Meu irmão, está difícil aqui, cara Porque eu estou, parece que eu estou sério Se fosse o caboclo lá, ele já tinha resolvido Já tinha falado rápido Ele já tinha assustado Olha, eu acho Hã Hã Você acha o quê? Eu acho que ela, acho que ela não está usando nada, cara Acho que ela está com o cor pintado Ah, tá Porque ela está com o cor pintado Ela está usando tinta É isso que você acha? Isso Acho que ela está usando tinta Então está bom Então vamos mostrar para ele, Yudi? Sim Foi bom Olha só, hein? O olharzinho dele foi o melhor, ó Foi subindo assim Parecia criança ganhando bicicleta, ó Vem cá, por favor, nossa domadora Mostra para o pessoal de casa O trabalho do W Veríssimo Uma roupa de domadora Olha os detalhes que ele faz É impressionante É muito legal Pode dar uma voltinha para a gente ver Como é que chama isso? Fraque? É tipo um terninho É tipo um fraque, né? É como é que chama Com o rabinho do pinguim É qualquer coisa, né, meuzinho? É a roupa de domador Ele não quer saber da roupa Muito obrigado, Mori Pode ir ali junto com o Birinjela Bala ali O Birinjela Bala